E aí Coisa linda o casal Não tem como filmar os dois ao mesmo tempo Fim aquele lá que está com medo Vá lá lá aquele maré Eu disse assim Agora o fundo está de costas Ah mas agora não dá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui está melhor meu Está ficando direto E aí E aí E aí E aí O que a imagem faz o melhor Quando ele está Ficar nesse Calma aí Esse aqui está bicando também E aí 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 Obrigado.